Música Bem-vindos a Mágica do Presto Pessoal No programa de hoje eu vou começar mais uma série de vídeos das revistas da Bonelli Dessa vez já comecei com o Dylan Dog, já comecei com o Kim Parker Eu acho que eu gostei de pegar meio que coleções Para ir apresentando aos poucos edições do personagem Dessa vez eu peguei a coleção da Editora Globo Que começou na verdade com a Rio Gráfica, com a RGE A edição número 1 E foram 3 edições publicadas aqui no Brasil Dessas eu só não tenho o número 7 Então vou tentar ir atrás, mas se eu não encontrar Eu dividi em pequenos blocos de revistas E eu estou falando de Martin Mystery Aqui hoje eu vou falar sobre as 3 primeiras Que vai contar as 2 primeiras histórias Mas de forma bem incompleta e bem definitiva para o personagem Essas 2 primeiras histórias do personagem Que está nas edições 1 a 3 Pelo menos da 1 até a metade da 3 Ela define todos os pontos do Martin Mystery Dos seus personagens secundários Que vão ser desenvolvidos ao longo dos próximos anos É um personagem que foi criado em 82 Pelo Alfredo Castelli e o Giancarlo Alessandrini E essas 2 histórias são justamente desses 2 autores Roteirista e desenhista E a editora Globo pegou entre 86 e 88 Então foi relativamente próximo do lançamento italiano Mantendo ponto a ponto Algumas dessas histórias foram republicadas Quando a Record lançou no final No início dos anos 90 E aí em determinados momentos Essas em especial Elas foram publicadas no primeiro número da Record E aí as outras que eu for falando Nos próximos vídeos Eu pontuo quando que elas foram também Publicadas pela Record Algumas sim, outras não Enquanto as revistas da Globo Elas eram edição a edição Da italiana, né? 1, 2, 3 até a 13 A Record foi uma coisa bastante saltada Ela era maior E continha não só Na edição em formato cronológico Mas vinha a edição 15 com a 3, por exemplo No terceiro volume da editora da Record Mas aí eu vou deixar para outro vídeo Vale pontuar também Uma coisa que eu já falei No vídeo de apresentação dele Acho que eu fiz em junho, julho Alguma coisa assim Mas diferente das outras revistas da Bonelli O Marching Mystery tem uma característica editorial De não completar necessariamente as histórias Naquelas 100 páginas do próprio volume Aqui a primeira edição, sim Você tem 100 páginas, é uma história incompleta Mas já no segundo volume 100 páginas não é suficiente para contar a história inteira Que vai 50 páginas para o outro volume Deixando as 50 páginas finais Para uma nova história que vai se ligar na próxima edição Então as histórias se encerram em De uma a três edições mais ou menos Mesmo sem a carga cronológica tão pesada Como outros personagens vão exigir Mais para frente Mas assim, ela não tem carga cronológica pesada Porém tem essa necessidade De você comprar mais de uma edição Para ter pelo menos uma história completa Nessa primeira história de apresentação do personagem Também é o único momento que uma capa do Marching Mystery Na Itália mesmo não vem com o título embaixo Como nesse caso aqui Ela sempre vem vim Esse é o básico das revistas do Marching Mystery A primeira edição é a única que não tem um título Mas o nome dela se chama Os Homens de Negro Ela já começa com tudo São mistérios atrás de mistérios Que vão de forma completamente inesperada Acabar se cruzando No primeiro um terço da revista A gente acompanha um amigo ou um conhecido do Marching Mystery Que está na Grécia Ele descobre alguns pergaminhos super antigos Que podem mudar a compreensão da civilização Da nossa civilização Da história da nossa civilização Ele envia esses pergaminhos para o Marching Mystery E acaba sendo morto Ao mesmo momento O Marching Mystery está fazendo um mergulho Fazendo descobertas arqueológicas De grandes proporções Para a compreensão da nossa civilização E ele também é atacado por homens de negro Que parecem que são piratas a princípio No caso ele está na calça da Soriana E bem, no melhor estilo Indiana Jones Encontrando James Bond Esses problemas iniciais são resolvidos de uma forma ou de outra E aí a história começa Com o Marching Mystery Chegando em Nova York E recebendo a carta misteriosa O gatilho Para começar a sua própria investigação Ele vai para a Grécia e tal E aí a história vai se desenvolver O seu personagem criado em 82 Ele tem bastante influência Daquele momento do cinema De ação, aventura Aventura, sessão da tarde Até muitos elementos Que saem da própria Da própria literatura pulp de aventura Nos anos 20, 30 e tal Uma das maiores inspirações Pode ser o Indiana Jones Até o momento Em 1981 Tinha saído o primeiro filme Com o Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida Mas eu acho que o grande A grande influência Na verdade não é nem tanto o Indiana Jones Mas uma influência comum Para o que serviu também para o Indiana Jones Que é o Alan Quarteman Um personagem que foi criado Na literatura do século XIX Do finalzinho do século XIX Pelo Henry Heider Haggard E basicamente trata-se de um aventureiro Caçador Que tinha suas aventuras na África Acho que uma das mais Uma das histórias mais conhecidas dele As Minas do Rei Salomão É um personagem que depois acabou Na verdade que ganhou vários filmes Mas um dos filmes que eu mais lembro É um pós-Indiana Jones Era até um filme mais de comédia Que veio lá para os anos de 84, 85 Alguma coisa assim Esse Alan Quarteman Ele foi revisitado pelo próprio Alan Moore Depois na Liga Extraordinária E bem É um personagem bastante importante Tanto para a literatura inglesa Quanto para Como serviu de influência Para todo um século inteiro De personagens aventurescos Essa presença do Alan Quarteman É bastante É Bastante vista Principalmente na segunda história Que é a Vingança de Ra E na segunda edição A Vingança de Ra O Martin Mistry e o Java Eles vão Se embrenhar Na floresta de Belize Um estado soberano da Guatemala Na América Central Em busca de um arqueólogo desaparecido Nessa história O grande plot histórico fantástico São vestígios arqueológicos De que os maias teriam conhecido os egípcios Há mais de dois mil anos antes de Cristo E outro elemento bastante importante É um grande vilão Um arque inimigo no Martin Mistry Que vai agir nas sombras Até aparecer finalmente Na segunda Da metade para o final da história Que é o Sergei Orloff Esse cara Que é um ex-arqueólogo Agora caçador de tesouros E que parece uma caricatura Do vilão mais forçado Do cinema Ou quadrinhos Vai ser um arque inimigo Do protagonista E bem Eu achei essa caracterização Extremamente forçada Essa placa de metal na cabeça Falta um olho A mão que tem um gancho O gancho também é uma arma Eu acho que não precisava tanto Na apresentação A gente descobre também A origem da animosidade Do Martin Mistry A origem da arma de raios Que o Martin Mistry tem E além disso Temos um Uma pequena história De origem do Java Onde ele foi encontrado Como que eles se transformaram em amigos Mas algo que vai se desenvolver Mais no volume 17 Do personagem Dois outros elementos Bem interessantes É a aparição O crossover Bem pequenininho Que a gente tem algumas páginas Com o Mr. No Aqui As histórias do Mr. No Se passam nos anos 50 E aqui a gente já está Nos anos No início dos anos 80 Então a gente encontra O Mr. No Um pouco mais velho Mas ainda como um Aerotaxista Levando turistas De uma parte Para outra Na América do Sul No caso Ele está em Belize E a outra curiosidade É que em determinado momento Aparecem alguns Indígenas Falando Com valões de fala Que Eu não entendi O que eles estavam falando A princípio A gente até imagina Que é uma língua Inventada Eles não estão falando nada Na verdade Mas então É uma grafia Um tanto quanto estranha Mas não é Não é inventada Eu fui pesquisar E o texto está escrito Em Basco Sim O país Basco Da Espanha Que fica no norte Da Espanha Que é um estado Separatista E tal E Eu fui ver O porque Existe Em algum momento Da história Da linguística Ou Algum louco Quis aproximar A linguagem Basca Da linguagem Maia Como se as duas Fossem Tivessem a mesma raiz Meio que Não tem nada a ver Mas enfim O Alfredo Castelli Acabou utilizando Essa Esse elemento Bem Bizarro Bem As histórias Do Martin Lutheran São São bizarras Eu não acredito Que ele tenha Caído num erro Eu acho Que ele fez Mais por Por referência Pelo menos Quero acreditar nisso Até porque Embora as histórias Do Martin Lutheran Sejam Cercadas Com essa coisa De teoria Da conspiração E tenha elementos Bem bizarros O Alfredo Castelli Ele mantém Uma linha Bem interessante E bem Até didática De vários Desses vários Mistérios Que permeiam o mundo Ele não ia Recorrer Num erro A não ser Que ele quisesse Trabalhar com esse erro Como elemento narrativo Pelo menos Eu quero acreditar nisso Porque Porque Comparar Um idioma Basco Com um idioma Maia É meio Bizarro Bem Enfim Essas três Revistas Essas duas Histórias Como eu disse Elas vão Colocar os principais Elementos Do personagem A gente ainda A gente ainda tem A secretária Do Martin Que no caso Ela super Se aumenta E não gosta Das mulheres Que o Martin Mistério Acaba se envolvendo Ao longo De todas As histórias Ele é um Super Garanhão Nessas revistas Outros elementos Da mitologia Que vão ser Desenvolvidos Como Atlântida Esses Povos Mais antigos Que a própria Civilização Que a gente Conhece Teorias Conspiratórias Pessoas Que querem Sociedades Que tentam Esconder o passado Por um motivo Ou por outro Eles já vão Estar aqui Nessas histórias Nessas duas Primeiras histórias E vão ser Trabalhados Ao longo Desses Trinta Quarenta anos De personagem Outro detalhe Que eu senti Também É que A narrativa O ritmo narrativo Dessas primeiras histórias Do Martin Mistério É até um pouco Melhor Do que O que vai acontecer Mais pra frente Eu tenho uma crítica Com o personagem Que embora eu goste Dele Eu acho ele Verborrágico demais Na Não o personagem Mas as histórias Os balões De texto Contextualizando Demais Além da necessidade Aqui Nessas primeiras Nas duas primeiras Histórias Nas primeiras revistas A gente tem A contextualização Desses elementos Místicos E misteriosos E alguns elementos Inclusive Históricos E tal Que vão se misturar Vai todos se misturar Mas eles não são Em excesso Pelo menos Eu não senti Tão em excesso O texto é bem fluido A narrativa Foi bem rápida Eu consegui ler De uma forma Bem agradável Sem tanta poluição Enciclopédica Mas enfim É só um elemento Que eu acho interessante Ressaltar Do que eu senti Durante a leitura Gostei bastante O primeiro número Dessa coleção Não era nem da Globo É da Rio Gráfica Teve Essa mudança de nome Da editora Teve até um Um hiato A primeira edição Foi lançada Em novembro de 86 A segunda Foi lançada Só em março De 87 A partir da segunda edição Também a gente tem Vários textos Bem legais De curiosidades Sejam curiosidades Históricas Misteriosas Ou mesmo De filmes Interessantes Como esse A Mosca Que era um Um filme de ficção científica E terror Da época E que vale a pena assistir Eu não vou falar muito Sobre ele Para não me estender demais Mas vale a pena assistir E outros Todas as edições Tirando a primeira Vão ter esses textos Meio que Introduzindo um pouco O tema Que vai ser tratado E Bem É isso que eu queria falar Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Se vocês já leram Essas primeiras histórias Do Martin Mister E a gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau